Aí galera, é o seguinte, voltei a fazer lives todos os dias lá no meu canal do Mixer, o link está na descrição e eu encontro com vocês lá. Emowen, Emowen aparece de novo. Desculpa, mas eu te segui. Eu nunca saí da fortaleza da velha. E aqueles monges são muito chatos. Eles também nunca tinham moedas nos seus bolsos. Eu vi Gorion e eu lamento muito. Tenho certeza que foi algo ruim. Eu tinha certeza de que algo ruim poderia acontecer com você aqui fora. Como você sabia disso? O Gorion não contou nem para mim mesmo. Eu não quero que você fique atrás de mim enquanto eu viajo, não. Eu acidentalmente li uma carta na escrivaninha dele outro dia. Não lembro bem exatamente o que ele dizia, mas ele ainda pode estar com ela. Pode estar em seu corpo. De qualquer forma, não te deixarei andar sozinha. Por aí, ou por aí sozinha. Nunca deixei um amigo na mão, não senhor. Ficarei contigo até você não querer mais. Terminar o diálogo e agora Emowen faz parte da minha party. Beleza. Agora que eu estou reparando, eu estou com 12 pontos de vida. Não curti, poderia ser um pouquinho mais. Valeu, canedão. Muito obrigado pelo host, meu amigo. Seja muito bem-vindo, cara. Estamos jogando aqui um mega ultra multiclássico dos RPGs. Paulo Durusgate. Espero que você curta, cara. Nossa. Um dos meus jogos preferidos de todos os tempos. Vamos gravar o jogo. São Uriel 002. Gravar. Eu tenho que lembrar, galera, de ficar gravando sempre. Utilizar o... A gravação rápida. Deixa eu ver. Cainan Gabriel. E aí, beleza, cara? Breno VDS. Matheus FG. O Jonathan 89 889. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos. Quem não está seguindo o meu canal ainda, por favor, clica no coraçãozinho aqui em cima, ali embaixo e tal. Segue nós. A gente faz live... Opa! Olha o Jonathan aí. Valeu, Jonathan. Muito obrigado pelo follow. Seja bem-vindo. A gente faz live todos os dias. Vamos voltar a fazer lives de RPG true, RPG raiz. Matheus FG, muito obrigado pelo follow. Seja bem-vindo. Cara, esse canal é host demais, velho. É o Deckard Ken do Diablo 1. Dando boas-vindas para vocês. Cainan Gabriel, muito obrigado. Seja bem-vindo. Chegamos a 83 seguidores. Cara, eu queria muito chegar a 100 seguidores hoje. Será que a gente consegue? Acho que não, né? Só se alguém der uma empurradinha. Mas muito obrigado, Caneira. Valeu mesmo. Opa! Gabriel Freiburger. Freiburger. Eu acho que é isso. Muito obrigado pelo follow. Seja bem-vindo. Valeu, Caneira. Muito obrigado, cara. Pelo host. Muito obrigado, galera, que tá chegando aí pelo... Ih, deu ruim. Inimigo avistado. Cadê? Aqui, ó. É o Gui, Berlim. Doente. Brindo, VDS. Valeu, cara. Seja bem-vindo. E valeu, Caneira, mais uma vez, cara. Porra, valeu pela empurradinha. A gente estamos quase lá. Chegando a 100 seguidores. Eu nem... Eu jurava... Eu não esperava que ia conseguir chegar a 100 seguidores tão rápido. Vai. Duas arqueiras. Show. A Emowen. Vamos abrir. Você é um cara queira, cara. A Emowen entrou agora aqui no grupo. Vamos dar uma olhada aqui na ficha dela, né? Porque a ficha da Tauriel a gente fez, né? Então não precisa... Vou botar no meu microfone. Mas a Emowen, ela é ladina. Tem 9 pontos de experiência que ela acabou de ganhar. Pro próximo nível, ela precisa de 1250 pontos. O base de ataque 20, tá? Atualmente tá 18. Ponta da... Atualmente pra eficiência do arco. Ela tem 2 ataques por rodada. Fodinha, hein? Aqui tem todos os outros... Todas as outras habilidades dela. Ah, tem... Ela tem pra eficiência arco curta, espada curta. E aqui tá a ficha, né? Força... Força 9. Estreza 18. Constituição 16. Inteligência 17. Caraca. Beleza. A gente pode até colocar um nível de... Pagam nela se a gente quiser. Inteligência 17. Feiticeira, alguma coisa assim. Estreza Wings. Deixa eu ver. Eu lembro de ter chegado no último cap desse jogo... E não ter finalizado. Que isso, Brendo? Puts, cara. Não faz isso não, velho. Esse jogo é mó legal, velho. Cara, esse jogo... Pra quem curte RPG, é obrigatório. Oh, você está bem. Vamos lá, né? Vamos lá no corpo do defunto do Gorion. Dinheiro, espadinha, armadura... Opa! Já vamos equipar logo essa armadura de couro aqui nela. Ó! Quatro. A minha personagem tem três, né? Beleza. E ela veio com algumas poções. Vamos fazer aqui... Poção de cura isso aqui, né? Beleza. Você... Não. Tem mais item aqui em cima. Quase não vi. Vinte mangos, mais um arco. Anel de apala de fogo. Uma massa. Um belt. Alguém esqueceu de traduzir. Cinquenta e oito mangos. Faquinha e um pergaminho. Vamos ver aqui. Pergaminho de Gorion. Meu amigo Gorion, por favor, perdoe minha indelicadeza com a qual agora escrevo. Mas o tempo é curto e há muito a ser feito. O que terminamos, logo poderá... O que terminamos... Tô maluco. O que temíamos, logo poderá ocorrer. Embora não da maneira como prevista. E certamente não no momento apropriado. Como nós dois sabemos, prognosticar esses eventos se provou cada vez mais difícil, restando pouca opção além do salto de fé. Fizemos o que podíamos por aqueles que cuidamos, mas o tempo estreita-se quando devemos recuar e deixar as coisas se resolvam sozinhas. Talvez tenhamos sido muito precavidos até o momento. Por mais que o meu desejo fosse permanecer neutro neste assunto, não poderia, em sã consciência, permitir que os eventos procedessem sem um aviso. O outro lado logo se moverá. Por isso, peço para que deixe a fortaleza da velha esta noite, se possível. A escuridão pode parecer assustadora, mas um alvo em movimento é muito mais difícil de atingir. Ó, ó, massa, sua sugestão. Sua dica foi ó, 10. Pergunta lá para a Goraya se ele gostou. Uma chance de lutar é tudo o que podemos pedir neste momento. Se algo der errado, não hesite em procurar ajuda de viajantes que encontraram no caminho. Eu não preciso lembrá-lo de que esta é uma terra perigosa, mesmo sem nossas atuais preocupações, mesmo sem nossas atuais preocupações, e um grupo é mais forte do que o indivíduo, em todos os sentidos. Caso assistência adicional seja necessária, procure Jahira e Khalid na estalagem do braço amigo. Eles pouco sabem sobre o que aconteceu, mas são teus amigos, e não há dúvidas de que o ajudarão da melhor forma possível. Que a sorte esteja com todos nós, estou ficando velho para isso. É. Qual é o lance desse É? Alguém aí conhece a história de Forgotten Realms, Fyron e, enfim, Borro dos Gate? Quem não conhece, o É é a assinatura de um personagem conhecido como Elminster. E ele é tipo o Gandalf do Borro dos Gate, do Forgotten Realms, que é esse cenário onde se passa essa aventura. E ele é aquele cara tipo o Gandalf no Hobbit, tá ligado? Que chega assim, manda um hashtag P&D e sair. Não faz nada, não resolve nada, mas está ali para dizer que existe. E ele é super poderoso e tal. Tem várias histórias envolvendo o Elminster. Ele enlouquece, morre e volta e não sei o que. É aquela coisa de RPG, sacou? Esse tipo de RPG é quase parecido com quadrinhos nessas situações, tá ligado? Enfim, vamos nessa. Vou salvar aqui de novo. Não, vou salvar, salvar, salvamento rápido. E vamos nessa. Opa. Caminho para a costa da Fortaleza da Velha. Deixa eu ver o que a galera está falando aqui no chat. Desculpa, galera, porque eu estava lendo os textos. Eu não lembro de ter chegado no último capítulo, isso aqui eu já vi. Destreza Wings. A engine é muito parecida com a do Age 2. O Age of Empires 2, mas não é a mesma engine não, Matheus. É porque nessa época, os jogos eram todos muito semelhantes, graficamente mesmo. Se você pegar o Diablo 1, o Fallout, o primeiro, é tudo parecido. Aperta o botão vermelho na sua barra de atalhos. Botão vermelho na minha barra de atalhos? Botão vermelho na minha barra de atalhos. Opa, tem aqui. Apilhagem rápida? Oh! Oh! Eu nunca vi isso, cara! Oh, véi! Que legal, brother! Eu não sabia que tinha isso. Oh, isso é novidade, hein? Ah, deixa eu ver. Está jogando em qual dificuldade? Eu lembro de ter passado o sufoco. Não, fica lendo. Estava legal. Ah, beleza, valeu, Kainá. Então, eu estou jogando na dificuldade... Ah, Sunshine. Tudo se sente possível em um dia maravilhoso. Ah, minha personagem fala agora. Então, eu estou jogando na dificuldade... Jogabilidade, cadê? Moda história... É a dificuldade... Eu não sei onde é que está exibindo isso, mas é a dificuldade que é a adaptação da regra real do Dungeons & Dragons, do livro, para o jogo. As regras básicas, isso. É as regras do livro no jogo. Montaron e... Zarr. Ele já está distúrbido. Agora, deixe-me, B. Sua companhia será muito boa, como é. Ok. Montaron! Você está tão agravando! Ela está distúrbida para a minha domínia! Zarr! Zarr! Uma criança vagando na vastidão. Certamente você não deve bater bem da cabeça viajando por essas estradas, aliás. E você parece um pouco desgastada também. Um belo par de encrencas. Realmente, posso te oferecer uma poção de cura, se quiser. Como um símbolo de boa sorte. Porra, ficaria agradecida. Qualquer assistência. Beleza. Não há o que temer desta simples poção. Desta simples poções. E eu nem mesmo te colocaria em débito por elas, embora a tua consciência pense contrário. Que escroto. Igual a todas as boas pessoas. A equipe ganhou um objeto. Poção de cura. Talvez, como pagamento, você viria conosco para o Nescau. É uma área problemática e nós queríamos investigar alguns rumores perturbadores acerca da mina local. Alguns conhecidos estão muito preocupados com a escassez de ferro, especialmente sobre ter a quem culpar. Você seria muito útil, mas não sou bom de... Não, peraí. Mas não vou te obrigar a isso. Precisamos nos encontrar com o prefeito da cidade. Um homem chamado Berrum, matador de Carniçal. Acredito. Que a tua consciência seja teu guia. Olha aí, farase bíblica, inclusive. Ou não. Não me resta muito o que fazer. Deixa eu ver. Siga o teu caminho. Me juntarei a vocês, mas preciso me encontrar com alguém primeiro. Vocês viriam comigo, talvez? Vamos mandar essa aqui. Nosso tempo é curto e precioso, mas é melhor viajar acompanhado. É, nós vamos com você, mas você nos deve pelo nosso tempo. Beleza. Zara e Montaron entraram na nossa party. Vamos salvar o jogo. Ah, agora eu vou salvar. Galera, o áudio tá muito alto. Tá muito baixo. O meu microfone, o áudio do jogo, tá bacana? 003? 003, né? Bota 003, senão foi o Dante também. Tá bom, né? Valeu. Segue o Baba. Ah tá, peraí. Nós temos novos amiguinhos. Quem são eles? Ah, essa ficha aqui é mais completa. Então, aqui nós temos... Montaron. Cadê? Montaron. Visceral. Muito obrigado pelo host, meu querido. Seja muito bem-vindo. Assistindo aqui, escutando... Enquanto cuido do furacãozinho. É o seu filho, né, cara? E aí, pô, cara. Muito obrigado pelo host. Galera que tá chegando pelo canal do PA. Seja muito bem-vindo. Quem não segue o meu canal ainda, por favor, fica à vontade. Clica no coraçãozinho. Segue nós. Estamos fazendo live todos os dias. Por volta das 5 horas, 5 e meia da tarde. E tem um horáriozinho aí, bem batuta, de madrugada também. Tá show de bola. Se você tem dificuldade de dormir ou então acorda muito cedo, a gente tá ao vivo também. Vamos lá. Então, o cara que é multiclasse, ele tem um level de lutador. O lutador aqui é como se fosse o guerreiro, tá? Nível 1 de guerreiro, ele tem nível 1 de ladrão também. Tem 16 de força, 16 de destreza e 15 de constituição. O cara é uma máquina de tomar porrada. Ou de combate também. Enfim, gostei. Tem 9 de pontos de vida. E nós temos aqui o ZAR. 4 pontos de vida. Isso aqui significa jogar de mago em Dungeons & Dragons. É isso mesmo. 4 pontos de vida. Ou seja, eu tenho que pegar esse cara e jogar lá atrás. Entendeu? Ele tem que ficar o mais distante possível da porradaria. Ah, tem 50 pontos de experiência, nível 1. Cadê? Necromante. Olha, ele não é nem mago, ele é necromante. Legal. Tem 17 de inteligência, 16 de sabedoria. E uma força e uma destreza honesta. Caraca, os personagens estão bem roubadinhos, velho, na verdade. E o problema do mago é esse aqui, ó. Ele precisa de 2.550 pontos de XP pra poder passar de nível. A Tauriel, que é uma arqueira. Nossa, também é alto pra cacete, hein? Ok. Pô, vai demorar pra caramba, velho. Passar de nível. Vambora. Opa, tem um rapaz aqui. Olá, jovem. Lamento, colega, mas não posso parar para conversar. Uma outra caravana foi saqueada ao norte de Beregost. E eu preciso reportar este fato aos grandes duques. O trabalho de um mensageiro nunca termina. Valeu, mensageiro. Se eu não me engano... Eu ia falar isso agora. Se eu não me engano, não tem um lobo aqui. O que é que a gente vai fazer? A gente vai atacar o lobo. Todo mundo. Ataca o lobo. Só que eu tenho que pegar esse cara aqui... E deixar ele de boinha. O que foi isso? Acerto crítico. Tremeu tudo, não foi? Lobo sofreu 20 pontos de dano de projeto de Tauriel. O cara tremeu tudo, achei estranho. Acho que foi um acerto crítico dela. GG. Agora esse cara está atacando com o quê? Ah, ele está com uma faca. Não, espera aí. Deixa eu ver qual é a proficiência dele. Jogada de salvamento, proficiência, espada curta e funda. Eu tenho uma espada curta em mãos? Ah, não. Isso aqui é uma espada curta. Parece uma faca, mas é uma espada curta. Agora é sacanagem. Vem 65 pontos de experiência para ser distribuído para 4 personagens. Vamos embora, Robin. Instalagem do braço amigo aqui em cima. A gente vai viajar para cá. Ele exibia a quantidade de horas. Ah, está aqui. Para a gente voltar para a fortaleza. Olha que legal. Eu sempre adorei isso em Bordes Gate. Para a gente voltar para a fortaleza da velha. Ele demora 4 horas para vir para cá. Como a gente foi interceptado no meio do caminho, para a gente vir para essa parte do mapa, ele não vai gastar hora adicional. Então, vamos viajar. Deixa eu ver o que a garota está falando. Clica no livro dele e dá uma olhada nas magias. Ah, é importante. E troca o que você não gostar. Clica no livro do mapa. Beleza. Esse jogo tem PT-BR original ou é tradução baixada? Então, PA. Essa versão do Bordes Gate que você compra no Steam, a versão Enhanced Edition, ele já vem com a tradução em um milhão de idiomas diferentes. E essa tradução, em particular, ela foi feita pelo pessoal de um site chamado Avengers of Balduran. É um site antigasso, lá dos anos 2000. Se você entrar hoje, você vai ver que o layout dele é todo anos 2000. E essa galera era uma comunidade de fóruns, sei lá, que se juntava para fazer traduções de jogos de Dungeons & Dragons. Então, eles fizeram a tradução do Bordes Gate 1, do Bordes Gate 2, fizeram a tradução do Dragon Age Origins, e estavam trabalhando na tradução do primeiro The Witcher. Não, eu já ia falar que eles fizeram a tradução do Neville Internites, mas quem fez a tradução do Neville Internites foi o pessoal da Game Vício, ou foi da Tribu Gamer, não lembro. Enfim, e é um site muito bacana, pena que eles pararam as atividades em 2016, quando eles estavam no meio do processo de traduzir a versão melhorada do Bordes Gate 2. Então, tanto que o Bordes Gate 2, essa versão atualizada dos anos 2010, 2012, não tem tradução, a gente vai ter que jogar em inglês quando a gente chega lá. Enfim, é isso. Mas a gente pode jogar a versão antiga, de 2000. Não, não vamos jogar, não. Essa tem tradução. Vamos ver, de repente pode até ser uma opção. O problema é que o Bordes Gate, ele transfere os saves, tá ligado? Se eu joguei o Bordes Gate 1 e tenho um save, eu transporto por Bordes Gate 2 e o jogo continua exatamente de onde para o Bordes Gate 1. É massa isso. Enfim, vamos lá. Olha isso, olha isso. Velho, olá, viajante, para o teu curso por... Pare o teu curso por um momento... Não, vou fazer uma voz de velho, não, peraí. Olá, viajante... Não, peraí. Olá, viajante... Não. Ah, foda-se. Olá, viajante, pare o teu curso por um momento para fazer a vontade de um velho. Faz quase uma dezena que eu não vejo uma alma caminhando... Ah, achei. Faz mais de uma dezena que eu não... Que eu não... Peraí, cadê? Faz quase uma dezena que eu não vejo uma alma caminhando por essa estrada. Desde então, não tive o prazer de conversar decentemente. Viajar hoje em dia parece ser a razão dos desesperados ou dos dementes. Se vos permite uma intromissão, posso perguntar qual dos dois vos pertenceis? Olha aí. Vamos ver, hein. Temos várias opções aqui. Eu tenho como levantar mais aqui, não, né? Tenho. Ah, mas aqui embaixo fica meio quebrado do mesmo jeito. Sem querer indagar qualquer coisa, mas como você se considera a altura dos teus próprios padrões, atormentar estranhos sobre o seu estado mental não lhe parece muito certo, ao meu ver. Eu jamais, em qualquer hipótese, na minha vida, daria uma resposta dessa. Se alguém passa na rua e pergunta qualquer coisa, bicho, onde é que fica o, sei lá, supermercado São José? De virar pra pessoa, nobre senhor, sem querer indagar qualquer coisa, mas como você se considera a altura dos seus próprios padrões. Atormentar estranhos sobre o seu estado mental não me parece muito certo, ao meu ver. Caraca, que educação maravilhosa é essa, rapaz? Mas eu acho que essa é a resposta correta. Um tanto desesperado, na verdade. Gostaria de saber o caminho pra estalagem do braço amigo. Não sou tão idiota a ponto de ter ouro vidro estranho no meio da... É, vamos dar a primeira opção aqui. Vamos mostrar inteligente. Eu sou um cabra inteligente. No jogo, eu sou inteligente. Na vida real, nem tanto. Bem pensado, e tu já respondeu a minha indagação mais do que adequadamente. Prefiro pensar que tu és determinada. Não te perturbarei mais, pois tu és mais do que é capaz de cumprir a tarefa à tua frente. Porra, tá um saco esse tu, 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 tu. Ao norte fica a estalagem do braço amigo, onde tenho certeza que você encontrará amigos valorosos aguardando. Já falei mais do que necessário e tomei muito do teu tempo. Adeus. Lembra mais cedo que eu falei do tal do Elminster? Pois é. Esse é o Elminster. E ele manda um bom e velho hashtag Payday sair e nunca mais aparece no jogo. Se eu não me engano, ele não aparece mais, tá? Esse cara aqui é o Gandalf desse cenário de RPG do Dungeons & Dragons, que é o Forgotten Realms. Tá? E ele vai embora. A pegada Mestre dos Magos. Isso aí. Deixa eu ver, apareceu alguma coisa aqui. O que apareceu? Eu conheci um estranho homem na estrada para a estalagem do... Ele parecia interessado em mim, embora eu não saiba o motivo que ele era um tanto esquisito. Ok. Vamos nessa. Como é que tá? Ninguém tomou nenhuma porrada ainda. Estamos mandando bem. A estalagem do braço amigo aqui. Vamos lá. Caminho da costa, estalagem do braço amigo ao norte, Bregócio ao sul. Beleza. Caminho do leão. Caminho do leão. oeste para a fortaleza da velha. Beleza. Então vamos para o norte. Estamos indo para a estalagem do braço amigo. Deixa eu ver o que a galera tem comentado aqui. A trilha sonora desse jogo, putz, é muito teteia, bicho. É muito gostosa. Opa! Aum. Aum. Se não se importa, por favor, tentem manter as vozes baixas. Há bestas por aqui com ouvidos melhores do que os nossos. Você parece estar em casa nesses lugares. Qual foi a coisa mais perigosa que já encontrou? O que eu deveria saber sobre essa área? Eu lamento perturbar-lo. Desde que eles ouçam. Pare de revolta. Vamos lá. Qual foi a coisa mais perigosa que já encontrou? A coisa mais perigosa que eu intencionalmente segui, fiquei de olho um ogro mago por alguns dias uma vez. Eu tinha uma equipe naquela ocasião. Matei o ogro, perdi a equipe. Putz, a troca não valeu a pena se me perguntar. Eu já vi bestas mais perigosas, mas normalmente elas já estavam sobre mim enquanto fazia as trilhas. Não há vergonha em correr quando sua vida está em risco. Vá andando, tenho comida para caçar. Ok. Estalagem do Braço Amigo ao Norte. Aqui, não, aqui é assim. Então separa aqui, separa. Estalagem do Braço... Não, aqui tem que ser aquela voz de locutor de filme da Sessão da Tarde. Estalagem do Braço Amigo ao Norte. Cara, o SMzinho, o SMzinho, para quem não conhece o SMzinho, entra no YouTube, coloca lá o SMzinho, vai no Twitch, ele deve estar ao vivo agora. Não, não vai não. Mais tarde, umas 9 horas, 10, vai lá no Twitch, acessa lá o SMzinho. Ele sabe fazer perfeito a voz de locutor de placa de Sessão da Tarde. Putz, ele faz igualzinho, cara. Aí, olha aqui. Em 8 horas, eu chego lá na instalagem do Braço Amigo. Vamos nessa. Ok. Diário atualizado. Encontrar Khalid e Jahira. Finalmente... Antes, né? Tá de noite. Chegamos. Porra, a Emoyen tá indo na frente, velho. Walda. Bem-vinda ao Braço Amigo. Você conhece as regras de conduta aqui? Existem regras? Que tipo? As regras talvez seja um termo formal. Elas não estão escritas, mas são aceitas. Enquanto estiver aqui dentro, vocês agirão com muita civilidade para que todos os convidados... Para com todos os outros convidados. Este é um terreno neutro e todas as ofensas são deixadas para fora dos portões. Se elas entrarem, vocês saem. Ah, legal. Beleza, irmão. Tamo chegando. Abriu o mapa. É, tá completamente... Olha aí. Rapaz, eu tenho que lembrar desse botãozinho vermelho aqui que o Skozito falou que é... Bilu Bilu Teteia isso aqui, meu irmão. Musiquinha. Gualda. Não haverá luta ou roubo dentro das muralhas da instalagem do braço amigo. Agressores serão punidos em toda a extensão da lei local. Ok. Outro guarda. Gualda. Camponês. Tá, beleza. Opa. Que bom, brother. Tarnesh. Olá, colega. Nunca te vi por aqui. O que traz ao braço amigo? Nada, na realidade. Somos viajantes procurando um local pra descansar. Estou aqui pra... Hum... Agora o meu... Agora o meu... O meu discurso tem que ser diferente. Não posso ficar aberto assim. Ah, oi, tudo bem? Vamos conversar, não. Porque agora eu estou sendo caçada. Então, a gente tem que ir. Nada, somos apenas viajantes procurando um local pra descansar. Não te conheço pra te chamar de colega, não. Também não precisa ser desrespeitoso. Então, vamos lá. Entendo, entendo. Perdoe-me se... por ser tão intrometido. Mas é que você tem as feições de alguém que estive procurando. Da sua altura, inclusive. E do mesmo estilo de vestimenta. Ouso dizer que você se parece com a imagem cuspida desta pessoa. Você por algum acaso saiu da Fortaleza da Velha? Aí, complica. Na verdade, sim. Eu estava... Posso ter visitado o local em alguma ocasião porque Fortaleza da Velha nunca ouvi falar. Cara, vou mandar um nunca ouvi falar. O nome do cara é Tarnesh. É o problema desse jogo. Porque ele exibe o nome do personagem, entendeu? Era pra ter, tipo... Cara desconhecido. Aí, depois que ele se revelasse, aparecia o nome. Como eu estou procurando Jarrid e... Khalid e Jahira. Não é esse cara tão... Fortaleza da Velha. Nunca ouvi falar. Sério, eu poderia jurar que era. Você se enquadra perfeitamente na descrição. Por isso, seria inteligente da minha parte me assegurar de que você é quem eu procuro. Não se mova em um algo para você. Terminar diálogo. Treta. Treta. Mas claro que é treta. E o cara está com um cajado na mão. Esse cara... O que esse cara vai fazer, velho? Vamos lá. Vixe, castou magia. Peraí, 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 peraí. Você volta. Opa, acertei. Então você, amigão. Está na hora de brilhar. Vamos lançar feitiço. Drenagem menor de... De quem? De Larlock. Vamos lá. Drenagem menor de Larlock. Necromancia. Com esse feitiço, o mago drena a força vital de um alvo e adiciona a sua própria. Criatura alvejada sofre 4 de dano enquanto o mago ganha 4 pontos de vida. Se o mago... Ah, ok. Então, manda a brasa. Opa! 120 de XP. Show! Ah, vamos lá. Vamos utilizar o botãozinho aqui do Skolzito. Pilhagem rápida. Ah, olha aí. Ah, garoto. Ele apareceu tudo aqui que está... que é possível ser coletado, né? É a carta. Papapá, 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 papapá. Cajado. E dinheiro. Agora, quem foi que pegou isso tudo? Carta. Aviso de caçada. Aviso de caçada. Saibam todos que aqueles com más... Saibam todos aqueles com más intenções que uma recompensa foi colocada sobre a cabeça de Tauriel, a criança adotada de Gorion. Esta pessoa, que fora vista pela última vez nas redondezas da Fortaleza da Velha, deve ser morta o quanto antes. Aqueles que retornarem com prova de que realizaram o feito receberão não menos que 200 moedas de ouro. Como de praxe, aquele que revelar tal plano para as forças da lei se juntará ao alvo em seu destino. Ok, né? Ou seja, a cabeça de Tauriel está posta a prêmio. Recebemos aqui algumas magias também. Vou lhe entregar para... para o nosso mago. E... vamos, inclusive... Deixa eu pausar o jogo. Vou abrir a ficha dele. Na verdade, eu quero o livro do mago. Ele tem em drenagem menor de Larnok e Toque Macabro. Como ele é necromante Squalzito, ele não tem acesso às outras magias a não ser que ele aprenda essas magias. Se ele fosse feiticeiro, o feiticeiro ele tem acesso à magia de forma natural. Então ele vai ter a lista de magias que ele pode escolher qualquer uma e memorizar aquela magia durante o dia. Os magos não. os magos eles têm que ter uma cópia da magia num pergaminho e tentar aprender a escrever essas magias dentro do livro. Entendeu? A diferença dele para Jahira. Deixa eu... Vamos encontrar com Jahira primeiro que eu vou explicar. Porque Jahira ela é druida e a druida ela tem acesso às magias como o feiticeiro. São magias que vêm da natureza. Ela não precisa aprender ter um livro. Enfim, vou explicar mais quando a gente te encontrar com ela. Corajoso ele. Está bem o cara ali. Jope não consigo acreditar que as estradas estão desse jeito. Meu tio está em Portão de Baldur e eu não consigo ir lá para vê-lo. Como estão as estradas, meu querido? Onde você estava nesses últimos meses as estradas estão cheias de bandidos atrás de qualquer pedaço de ferro que você carregar. Você provavelmente deve ter encontrado alguns no caminho por cá a menos que tenha vindo pelas estradas oeste. Bem, na nossa segurança espero que as estradas fiquem seguras logo. Te vejo por aí porque as estradas oeste ainda estão abertas. Silvêncio com a 6 de livro Caraca, que resposta mal criada. se houvesse escassez de livro aquela estrada da Fortaleza da Velha seria a mais perigosa de todas te garanto. Mas os safados estão atrás de metal por isso ficam nas rotas comerciais de maior tráfego entre Portão de Baldur e M. E adivinha só essa estalagem fica bem no meio da brincadeira. Ok. Caraca, meu irmão, tem gente pra cacete. Camponês, 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 camponês. Tem um brejeiro e tem o Dorn. O Dorn, se eu não me engano, ele é um personagem que foi adicionado nessa versão de 2012 feita pela Bindog. Isso é alguma coisa. Enfim. Vamos lá falar com ele. É ele mesmo. Já era a hora atrás... Não, peraí. Você se confundiu com outra... Você... Acho que você me confundiu com outra pessoa. Ok. Tanto... Tanto que... Ele tem... Ele tá todo dublado. É um personagem que foi... Eu não sei como foi como foi a bruxaria do pessoal da Bindog de mexer na... Na programação do jogo a ponto de inserir personagens. Se eu não me engano, são quatro novos personagens que tem no jogo. O Dorn tem uma maga. Cara, a maga é muito boa. Tem um... Um mago também e o outro eu não lembro qual é. Acho que é um bardo ou alguma coisa assim ou um monge. Ah... Não me deixaram mais feliz. Ok. Que rude! Um meio orc na estalagem do braço amigo me confundiu com um empregado. Eu pensei que dane-se, né? Um brejeiro. Ah, e vejam seus garfos e canecas escassez de ferro não tem piedade nem de bêbados e culinários. O que poderia haver de errado com seus garfos e canecas? Eles são feitos de ferro e estão quebrando muito fácil e por isso o cabo da minha caneca quebrou e acabou espirrando esse cuspe de rato esse cuspe de rato que é essa cerveja no meu colo. Ah, Agnes me traz mais uma. Beleza. Vamos abrir mais aqui o mapa. Ok, peraí. Nossa, muita coisa. Nisse! Nisse! Vem cá, Nisse! 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 Seja bem-vindo à instalagem do Graça Amigo parece que você teve um jornal difícil. Esse lugar é uma fortaleza? Parece... Para que tanta segurança. Sim, as estradas estavam caos. Quem é você a propósito? Vamos lá, quem é você a propósito? Eu me chamo Nisse ou Nisse não sei, Nisse, né? Os lentes espalhadas espelhadas me contrataram para trabalhar nessa instalagem há quase cinco anos atrás. E agora eu sei que não os deixaria pelo resto da minha vida. Aqui é maravilhoso com os novos rostos seguindo cada dia. Deixa eu ver o que o Brito falou. O Dorne é o personagem mais badass desse jogo, sim. Sim, ele é o meu main... É porque eu acho que ele é guerreiro, não sei se ele é guerreiro paladino. Mas ele tá... Ele e a Maga são peças fundamentais da minha party. Eu vou encontrar com eles em breve. Quem são os lentes espelhadas? Oh, Bentley... Bentley e... Jilana. Jilana. Eles tocam o local. Bentley fica atrás do balcão. Logo ali você geralmente encontra lá Jilana ou Jilana no templo. Tem um templo aqui? Normalmente eu fico por aqui recepcionando as pessoas e atendendo a mesa. As mesas. Me certificando de que tá... Ok. Chega de bate-papo. Oh, você está ruim. Camponesa. Por favor, se inscreve onde você quiser. E, para finalizar, nós temos aqui o Bentley e Khalid e Jahira. Vamos chegar aqui. Quanto tempo devemos esperar aqui? As coisas se tornam ao sul enquanto sentimos. Saudações! Você me parece familiar, mas não pela tua cara. Não tenho certeza do que esperava, mas eu acredito que você talvez seja a criança. Talvez, eu invitei uma palavra ali. Talvez você seja a criança de Gorion. Sou Jahira. Esse é Khalid. O Khalid, ele é gago. É muito legal isso. Prazer em te conhecer. Pra prazer em te conhecer. Nós somos vários amigos do teu pai adotivo. Ele não está com você? Devo assumir o pior, então. Pois ele não permitiria que a sua criança andasse por aí sem sua companhia. se ele faleceu, compartilharemos a sua perda. Gorion geralmente dizia que estava preocupado com a tua segurança, mesmo que ele tivesse, mesmo que tivesse de se sacrificar. Ele também queria que Khalid e eu tornássemos seus guardiões, caso ele tivesse de se deparar com a morte. Caraca, que bad, velho, esse diálogo. No entanto, você está bem madura agora e a escolha dos seus companheiros deve ser feita por você mesma. Continuar. Poderíamos viajar com você até que encontre um rumo na sua vivida e siga por conta própria. Diário atualizado, a estalagem do braço amigo. Continuar. Seria o último serviço apropriado para Gorion, embora devêssemos primeiro ir a Neskel. Khalid e eu cuidamos e eu cuidamos dos problemas locais e existem rumores de que coisas estranhas estão acontecendo na mina de lá. Certamente você deve ter ouvido sobre a escassez de ferro, não? Você ficaria bem em nos ajudar, pois isso afeta a todos, incluindo você. Devíamos nos encontrar com o prefeito da cidade, Berrun, matador de carne e sal. Eu prefiro escolher meu próprio futuro. Já estou indo para a Neskel. Meus atuais companheiros também desejam visitar o local. Olha só que coincidência. Sério? Que interessante. Neste caso, acho que deveríamos viajar juntos. Nunca deveríamos subestimar os perigos das estradas, seja lá onde quer que eles venham. Terminar diálogo e agora Jahid e Jahid Não, Jahid. Khalid e Jahira estão no nosso grupo. Vamos lá mostrar aqui para vocês a ficha dos personagens. Jahira, ela é uma lutadora nível 1, ela é multiclass. Eu não gosto de personagens multiclass. Nunca gostei. Eu permito quando mestre, eu permito que os jogadores façam personagens multiclass. Mas eu particularmente não gosto porque ele perde um pouco a essência da parada, sei lá. Eu sou um cara purista. E ela tem um nível de lutadora e um nível de druida. E aí eu vou mostrar para vocês como é que funciona o livro de mago dela. Iria, né? Não sei porque não está exibindo bulhufas aqui. Ah, não. Espera aí. Ah, tá. Porque o druida volta, pausa o jogo. O druida ele é tido como sacerdote. Aí aqui exibe todas as magias que ela tem acesso. Ela só tem acesso de magias do primeiro círculo. Certo? E ela tem três slots de magia. Ou seja, de todas essas sete magias aqui, ela pode memorizar três. E aí eu posso escolher. Entendeu, Escolzito? Essa é a diferença. O mago ele tem que ter no livro as magias que ele pode memorizar. No caso, o Xa ele só tem duas. E aí eu posso ensinar a ele outras magias. E no caso dos sacerdotes, druida, clérigo e feiticeiro, eles têm isso como uma coisa natural. Eles têm acesso a todas as magias e eles escolhem quais eles podem memorizar. Quais eles querem memorizar. Ok. Então o grupo tá montado. Vamos aqui a... Não, agora não. Uma explorada, né? Eu não vou nem selecionar só nosso personagem principal porque ficar andando com todo mundo é sacanagem. Deixa eu ver o que a gente vai ter aqui. camponesa, cozinheiro, a Ness a gente já falou. Shirley, Shirley. Deixa eu ver o Shirley o que é que ele tem a falar. Ah, um rosto... Ah, um rosto nesse lugar enclausurado. Fique ao meu lado para conversarmos um pouco. O que te traz aqui, viajante? Eu era um aprendiz de ferreiro em Tyron em Bregost. Não, eu era um aprendiz de ferreiro de Tyron em Bregost. Com o ferro na situação que está, no entanto, pensei que seria melhor partir para outro lugar. Águas profundas, talvez. Tyron já tem tido problemas demais, problemas suficientes para continuar este ramo. Vamos dar uma olhada lá em cima. Paulzito, tem um anel aí fora dos castelos, que permite você dobrar o número de imagens memorizadas no primeiro... Caraca! Tem um anel aí fora desse castelo? Caraca, viado, vou dar uma explorada isso aí. Vou estar escondido, vou dar uma procurada. Nobre... Eu não... Vamos falar, mas eu não gosto muito de falar com personagens que não têm nome. Qual o motivo da sua intrusão? Pago um bom dinheiro para a privacidade. Desculpa, meu irmão. Foi uma confusão no número dos quartos. É porque às vezes esses personagens podem dar quests, entendeu? E como vocês viram, além da escassez de ferro, esse jogo tem escassez de XP, brother. Por exemplo, eu zerei... Arthas Elite King. A primeira vez que eu zerei esse jogo, eu zerei com um personagem nível 10. Vocês terem uma ideia. Só que também ficou muita coisa para trás. Eu vou tentar explorar um pouquinho mais ele, se a gente tiver tempo, porque eu preciso só da data do lançamento do Barro dos Gate 3 para você saber quanto tempo eu vou ter para poder zerar esse jogo. Eu não vou saquear nada porque eu não sou Maguílino. Opa! Um sleigh. houve o último ogro ladino com um cinto de fetiche ao sul da estalagem do braço amigo. Eu tive que barganhar o meu cinturão da perfuração de... peraí. Eu tive que barganhar o meu cinturão da perfuração novo pela minha vida. Tá. Ele nem estava interessado em uma cópia da autografada do meu livro. Bem, se você conseguir pegar o meu cinto de volta, eu ficarei muito agradecida. Beleza, quest. A gente tem que matar um ogro ao sul de Baregost. Perigoso, mas vamos encarar. falar com o ogro mais aqui. É o mesmo esquema, porque eu invadi o quarto dele e ele ficou boladinho. Caraca, num buraquinho pequeno. Nossa. É um metagame isso que você está fazendo, tá, Skolzito? Mas eu vou aceitar a sua dica, a sua sugesta. Por quê? Porque isso aqui é uma live democrática de cidadão de bem. Raffley dormindo. Breno, eu espero que no Barro dos Gate 3 explorar a dungeon não seja problemático. É a maior crítica que eu tenho nos jogos antigos. Os meus personagens de... Cara, é meio complicado, velho. Porque esse jogo como ele é baseado nas regras clássicas do Dungeons & Dragons, qualquer coisinha você morria. E a poção de cura é um item muito caro pra você levar. E as magias você também eram meio que contadas e nem em todos os lugares você poderia descansar pra poder recuperar as magias. É meio osso. No level internites, eu não sei, Breno, se você jogou no level internites, mas no level internites isso aí é mais balanceado. Funciona melhor. Tá como no level internites, no Dragon Age, aí já fica mais de boinha. Mas no Barro dos Gates, principalmente nesse daqui, eu não sei agora, porque esse jogo foi lançado em 2000... Esse jogo é de 98, essa versão remasterizada em HD, tal, foi lançada em 2012 e ela sofre constantes atualizações. Eu acho que durante essas atualizações, inclusive de HUD, ela foi melhorada e balanceada, então talvez tenha até melhorado isso. Landrim. É isso, algum problema de infestação de aranhas na minha adega em Bregost. Eu estava indo até o portão, provavelmente o portão de Baldur, para conseguir algum veneno, mas a tua ajuda facilitaria para minhas... as minhas pernas... facilitaria para as minhas pernas. Para ser sincera, você saberá qual é a casa quando encontrá-la. Fica do lado esquerdo da estalagem outra parceira jovial. Traga aqui o corpo de uma delas para provar que você fez o seu trabalho e eu lhe darei 10 moedas de ouro. Se puder, por favor, traga as velhas botas do meu marido e a minha garrafa de vinho também. Pagarei ele um pouco a mais por isso. Mais uma quest aí na conta. Ela falou em Bregost, né? Oh, você pode.